Agora sim, Bruno Peixoto tem o apoio de 40 deputados na sua eleição, que vai acontecer nos próximos dias e vai se tornar presidente da Lego. Mostrou competência até aqui nesse projeto da eleição da Lego. Só que Linco TJ declarou apoio a ele aos 44 e 30 do segundo tempo. Pelo que eu entendi no jornal popular de hoje no Giro, ele pegou quase todas as comissões, menos a CCJ. Linco TJ vai ficar forte até que me prove o contrário. Na política, ou é ou deixa de é.